O carro mais vendido da Renault no Brasil acaba de ganhar uma versão apimentada, o Sandero RS 2.0, o primeiro RS fabricado e vendido no Brasil. Desenhado e desenvolvido pela Renault Sport em conjunto com as equipes de design e engenharia da América Latina, o Sandero RS 2.0 é um legítimo esportivo, com um motor 2.0 aspirado. Associado a um câmbio manual de 6 velocidades com relações curtas para maior esportividade, o Hot Hat atinge a velocidade máxima de 202 km por hora. As principais alterações em relação ao Sandero Dynamic são as novas regulagens de suspensão, o assistente de arrancada em subida, o sistema de freios a disco nas quatro rodas, o controle eletrônico de estabilidade com regulagem específica RS e o sistema de direção eletro-hidráulica. Além dos três modos de condução que podem ser selecionados através do botão RS Drive. Por fora, as principais diferenças visuais ficam por conta dos novos para-choques. Rodas 16 polegadas com acabamento black alumínio, saias laterais, spoiler traseiro, dupla saída do escapamento. O interior é inspirado em um cockpit com pedaleiras de alumínio, além de bancos e volantes esportivos. As cores e grafismos do painel de instrumentos são específicos das versões RS. As saídas de ar ganharam detalhes na cor vermelha e os puxadores das portas são na cor dark metal. O Sandero RS 2.0 tem preço sugerido de R$ 58.880, com rodas de 17 polegadas, como o único opcional, o modelo custa R$ 59.880. O Sandero RS 2.0 tem preço sugerido de R$ 59.880, com rodas de 17 polegadas, como o único opcional, o modelo custa R$ 59.880.